Fala galera, tamo cansado de ouvir falar em direção econômica Cara, esse negócio de direção econômica já tá enchendo o saco Todo mundo fala em direção econômica Todos os treinamentos que você vai, vai ser a mesma coisa Trabalhe com rotação baixa, trabalhe com rotação menor Ah, trabalhe na faixa verde Todos os treinamentos que você vai, vai ser a mesma coisa Trabalhe na faixa verde, trabalhe com isso daqui Diminua a rotação, tira o pé, tira o pé Tira o pé Não dá pra tirar o pé, meu irmão Se você trabalha com um caminhão que não tem potência Eu tô cansado de ver muitos instrutores, tá? Isso é um pensamento meu, particular meu Eu tô cansado de ver instrutores, escolas, né? Formando motoristas com direção econômica sem eficiência Quer ver uma fonte que eu utilizo pra mim? Eu trabalho com caminhão e eu tenho um companheiro que trabalha com o mesmo caminhão Com o mesmo peso, com a mesma carga, pra mesma rota A empresa pede 2 e 3 de média Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Isso é um pensamento meu E daí, se você faz 2 e 3 Você ganha um benefício de média Vamos falar em dinheiro aí, um benefício aí de média Se você não faz o 2 e 3 que a empresa pede Você não ganha o benefício financeiro da empresa Aí, vou pegar esse cara aqui Que ele fez 5 viagens daqui pra Paranaguá E de volta na semana, 5 viagens, tá? Todo dia ele foi e voltou 5 viagens E daí, ele fez 2 e 3 Beleza? Ele vai ganhar média Só que eu tenho outro, companheiro No mesmo caminhão Na mesma carga Na mesma rota E mandou 9 viagens Vamos baixar um pouquinho Ele mandou 8 viagens Só que ele fez 1 e 8 de média Beleza? Então, para pra pensar Quem que realmente fez uma direção econômica Eu vejo muitos instrutores aí pirados Ah, direção econômica Ah, é faixa verde Ah, isso daqui Ah, diminui o giro Ah, é faixa verde É faixa verde Vá você, meu irmão Você que tá me ouvindo aí Você é motorista Cara, vai trabalhar você com Ford Cargo Costeleixo Sino Truque Mercedinho, né? Você que trabalha com caminhão traçado Você que trabalha no 9 eixo Que tá me ouvindo Cara, trabalha aí com rotação baixa Pra você ver o que te acontece Né? Você vai apanhar numa subida, cara Né? Ou seja Se você acelera Você perde a média Se você vai tentar fazer Uma direção econômica Você não anda E aí, instrutor O que que eu faço, instrutor, né? Então Para pra pensar, instrutor Você que tá treinando Seus motoristas Você empresa que tá Fazendo o gerenciamento de média Dos seus motoristas Procura entender Quantas viagens O motorista Que não tá entregando a média Claro, também não vamos esculachar O cara vai fazer um i5 de média Fazendo as mesmas i5 viagens Ou então fazendo 6, 7 viagens Fazendo um i5 de média Também não dá Né? Mas vamos fazer um cálculo assim Poxa O cara colocou No mês 4 semanas 3, 6, 9, 12 Colocou 12 viagens a mais Do que o cara Que só tá me fazendo O que eu tô pedindo O outro colocou 12 Faturamento a mais Pra minha empresa Lembre-se O que paga as contas Da sua empresa É carga transportada Com qualidade Segurança E eficiência Tá? Não adianta só pensar Em direção econômica Ah, mas o diesel Tá 5 e pouco 6 pila Dependendo da localização E tá Aí eu vou pensar Só no diesel Não, cara Você tem que pensar No diesel Você tem que pensar No pneu Você tem que pensar No freio Você tem que pensar No motorista Você tem que pensar Na segurança Que o motorista Tá trazendo Pra sua empresa E tem que pensar No agendamento Na sua programação Certo? Então isso daí Faz muita diferença Pra você que é motorista Que tá aí Né? Sofrendo aí Com caminhão Que às vezes A empresa tá pedindo aí 3 de média Num caminhão Que não tem condição, cara Tem o que fazer, vixi Né? Mas a empresa Tá exigindo Eu entendo Que existe Um instrutor Que entra na empresa E ele quer fazer Uma moral E daí ele chega Na empresa E fala Não, realmente Dá pra fazer Isso aí Que vocês estão pedindo Mas isso vai fazer O instrutor Que tem um conhecimento Ele já tem Uma bagagem Ele já tem ali Alguns macetes Pra que isso Seja alcançado Diferentemente Do motorista Que no dia a dia Não vai ter Esse privilégio Certo? Então a gente tem Que entender Os dois lados Pra você que é instrutor Trabalhe 50x50 Não seja nem 100% Empresa E nem 100% Motorista Porque senão Você vai se prejudicar Profissionalmente Certo? Pra vocês que trabalham Com Scania Tá? Quando você trabalha Aqui com um pezinho É um caminhãozinho Um pouco mais fraco Poxa, mas é um Scania Tá? Mas quando você coloca Um peso muito forte nele Lembre-se Se você trabalhar Com ele na baixa Não vai rolar média Entendeu? Aí você tem que ganhar Em eficiência Nesse caso aqui Eu tô com o caminhão Scania dos Novos E daí você vai Nesses treinamentos Você vai Em instrutores aí Que vão andar com vocês Ah, mas tem que trabalhar Na faixa verde Faixa verde? Vem aqui comigo Fala pra mim Cadê a faixa verde Desse caminhão aí? Aí você fala Pro teu instrutor Então tá bom Então fala pra mim Onde é que tá A faixa verde do caminhão? Certo? Então gente Tem muito caminhão Agora que tá saindo Novo Que não tem faixa verde Certo? Ele tem até Um modo De piloto automático Ele tem muita tecnologia Embarcada Freio melhor E tal Tem tudo Uma tecnologia aqui Mas se você não Saber usar Toda essa tecnologia Aliado Ao seu conhecimento Profissional Não adianta Você querer trabalhar Com rotação baixa Não adianta Você querer trabalhar Com faixa verde Não vai rolar Tá? Qual que é a melhor Direção econômica Que você pode fazer? É aquela que você Vai e volta Sem tombar Sem matar Sem morrer Sem danificar pneu Sem estourar uma embreagem Sem estourar um diferencial E que a carga E você Vão com segurança Tá? Não adianta também Querer fazer loucura E correria A troca de eficiência E esquecer A segurança Tudo trabalha Como se fosse Uma engrenagem Dentro de uma caixa de câmbio Tudo é sincronizado Senão não vai rolar Lembre-se O segredo O segredo para se fazer média Num caminhão Não está na faixa verde Então não adianta Você ficar ali Ah beleza Vou trabalhar ali 1100 1200 Não vai rolar O que vai ser melhor Para você que trabalha Com caminhão Volkswagen Cargo Pezinho Um FM Para você que trabalha No nove eixo Com dole Sem dole Bitrenzão Tá? Para você que trabalha Empresa que não tem regra Tem muitas empresas Que não trabalham Dentro da regra dos 80 Certo? O que vai ser melhor Para você? Pressão Do acelerador E previsibilidade Da via O que isso quer dizer? Poxa Eu estou aqui dirigindo Eu estou olhando Lá na frente Eu já tenho uma perspectiva Do que vai ter lá na frente Poxa Eu vou descer Poxa Eu vou subir Poxa Eu tenho pedágio Eu tenho lombada Então eu não vou deixar Para tomar atitude Lá no lugar Eu vou tomar atitude Já Como? Freio motor Redução de marcha Rotação um pouco mais alta Para fazer a redução de marcha Com o freio motor Pode levar até 2000 RPM Que não tem problema Portanto que o freio motor Esteja acionado E você não esteja Com o pedal do acelerador Né? Pressionado Não pise no acelerador Quando o freio motor Estiver acionado Tá? E aí sim Você vai ter uma direção Econômica e eficiente Certo? Você pode trabalhar ali Com seus 1400 1600 Em alguns momentos Claro que nós vamos trabalhar Nisso daí No meio de serra No meio de serra Nós vamos buscar Aquela marcha de equilíbrio Né? Hoje eu vejo muitos Youtubers aí Copiando aí Algumas coisas Que eu já falei Né? Principalmente aí Nos vídeos anteriores Certo? Que é o ponto de equilíbrio O que é o ponto de equilíbrio? É aquele ponto Que independente da ação Que você tome com o acelerador O caminhão vai respeitar É aquela marcha Que você vai colocar ali Cravadinho Nos seus 1200 1300 Que é o ponto de equilíbrio Certo? E aí sim Você vai ter aí A pressão do acelerador A seu favor Lembre-se Uma direção econômica Ela tem que ser eficiente E como que isso funciona? Com a pressão do acelerador E não com a rotação Na faixa verde Lembrando que caminhão Curto Caminhão traçado Principalmente o pessoal Do Ford Strada Não tem como trabalhar Com faixa verde Para você que é do Ford Strada Vai trabalhar com faixa verde Você não vai vencer Nenhum top Vai ficar parado Em todos os top Vai trancar a frente E daí Lascou Certo? Então Fica a dica para você aí Tá? Não se baseie na faixa verde Se baseie na pressão do acelerador Beleza? Ficou uma grande dica para vocês Sobre direção econômica E cuidado com esses Comentários aí De rotação baixa E tudo baixo Porque Para você que trabalha Um pouco mais pesado Ou com caminhão Com pouca potência Você sabe do que eu estou falando Valeu?